Oi, pessoal, tudo bem? Agora, nós vamos abrir nossa postila de matemática na página 95. Vocês já tiveram uma aula, que eu sei, falando sobre as medidas, né? Com as partes do corpo. E agora, nós vamos fazer atividade sobre isso, tá bom? Aí, eu tô falando assim, ó. Quando usamos o pé, o palmo e o passo para medir, eles recebem o nome de unidade de medida. Para medir o cumprimento, basta verificar quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe no cumprimento a ser medido. Número 1. Faça três medições na sala de aula e registre as medidas no quadro. Então, a Tia Ellen vai medir para vocês a largura da porta usando o pé como unidade de medida, o cumprimento da sala usando o passo como unidade de medida e a altura da carteira usando o palmo. Vamos primeiro medir a porta com o pé e a Tia Ellen vai marcar aqui. Vocês vão descobrir agora que o pé da Tia Ellen é meio avantajado. Então, não vai dar assim tantos pés até dar o cumprimento da porta. Um, dois, três praticamente, né? Três e um pouquinho, mas não tem como eu escrever que é três e um pouquinho. Então, são três de medidas. Agora, a Tia Ellen vai medir o cumprimento da sala usando o passo como unidade de medida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze passos ao cumprimento da sala. E a altura de uma carteira usando o palmo. Agora, olha só, nós temos a carteira inteira para medir a altura. Então, a Tia Ellen vai medir. Um, dois, três, quatro palmos. Certo? Pessoal, olha só. Para vocês, o que a Tia Ellen vai sugerir? Na casa de vocês, a largura da porta usando o pé pode ser qualquer porta na sua casa. Você escolhe e marca. Tá bom? O cumprimento da sala pode ser o cumprimento do cômodo que você está agora. Ah, Tia Ellen, mas eu estudo no escritório. Pode ser? Tia Ellen, mas eu estudo na cozinha. Pode ser. É só o cumprimento do cômodo que você se encontra. E a altura da carteira pode ser a mesa que você faz a atividade, a sua escrivaninha. Tá bom? Só que agora, o número dois, vocês não farão isso sozinhos. Olha só. Siga as orientações do seu professor. Ah, na frente de cada número do quadro, escreva o nome de um componente do grupo. Cada componente do grupo dica para os colegas as medidas que obteve preenchendo as colunas do quadro. Então, aqui nós temos um quadro. Aqui vai o nome primeiro da Tia Ellen. Eu vou montar o quadro aqui. Embaixo da Tia Mari. E embaixo da Tia Mari. Que elas vão me ajudar nessa atividade. Então, a Tia Ellen já colocou a ordem aqui. Agora eu vou montar o quadro. Então, tem que ter aqui a largura da porta. Da Tia Ellen, nós já temos, né? O comprimento da sala. E a altura da carteira. Então, a gente tem um quadro aqui parecido com o de vocês aí. E cada Tia vai contar. E eu já vou colocar os pelos aqui, porque eu já tenho as respostas. Eu já fiz as minhas medidas. Isso deve estar super reta em casa, mas a gente vai desconsiderar a mão torta da Tia. Então, vamos lá. Aumento. A largura das portas com os pés deu três passos. O comprimento da sala foram treze passos. E a altura da carteira foram quatro palmos. Agora, a Tia Mariana vai fazer as mesmas coisas e a Tia Ellen vai anotando, tá bom? Vamos lá, então, Tia Mari. Um, dois, três. Ok, igual da Tia Ellen. Agora, nós vamos medir o comprimento da sala em passos. Pode ir, Tia Mari. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Gente, a Tia Mari é tão pequenininha e deu o mesmo tanto de passo que a Tia Ellen. Eu tô meio ofendida. A Tia Mari agora vai medir a altura da carteira. Vamos, Tia Mari. Um, dois, três, quatro, cinco, um. Seis. Muito bem. Agora, a Tia Ellen vai contar os pés ali na porta. Três. Três. Igual o nosso, Tia Mari. Tia Ellen, agora vamos ver o comprimento da sala em passos. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito. Agora, agora, a Tia Ellen vai medir a altura com os palmos. Dois, três, quatro. Muito bem, Tia Ellen. Obrigada. Pessoal, então, olha só, a atividade dois era preenchida em quatro. Ele pede quatro componentes, mas aqui na escola Tia Ellen não tinha quatro pessoas. Então, em casa, se vocês conseguirem fazer os quatro, para vocês fazerem a comparação, vai ser legal. Vocês vão ter mais dados ainda, para responder as questões da atividade três. Aí, vamos lá na atividade três. Compare as medidas que você registrou no quadro acima e responda as questões. A, as medidas da largura da porta foram iguais para todos os componentes? Olha só, a largura da porta. Da Tia Ellen três, da Tia Mário três, da Tia Lene três. Então, sim, foram iguais. Significa que aí na casa de vocês vai ser igual? Não, isso aqui é a resposta pessoal. Aí, em casa, se vocês quiserem com um adulto, vocês que têm pé menor, já vai dar diferença do tamanho do pé, porque uma criança tem um pé menor, certo? Depois, eu quero ver as apostilas, quando elas verem para a coleção. Letra B, que é a medida do comprimento da sala? Olha, quase deu, porque a Tia Mário e a Tia Lene empataram. Só que a Tia Lene tem passinho. Então, a letra B, nossa, aqui a resposta é não. Não deu o mesmo valor. Letra C. E as medidas da altura da carteira? Olha, a Tia Ellen deu quatro, a Tia Mário deu seis e a Tia Lene deu quatro. Então, a nossa letra C aqui, da nossa realidade, é não. Aí, na casa de vocês, a Tia Ellen também não tem como saber. Você usaria a mesma parte do corpo para medir os mesmos locais e objetos? As medidas encontradas deveriam ser todas iguais? Por quê? Vocês usavam, aqui a gente usou. Todo mundo usou o pé na porta, todo mundo usou o passo, todo mundo usou o palmo. As medidas encontradas deveriam ser todas iguais? Não, porque nós somos diferentes. Cada uma é de um tamanho, então, cada pé é de um tamanho. Apesar da porta ter dado três todo mundo, de cada uma sobrou uma quantidade. Não sobrou os mesmos centímetros. Só que nós temos como precisar esses centímetros? Nós não temos, porque a gente estava medindo com o pé. As medidas deveriam ser todas iguais? Não. Por quê? Porque o tamanho do corpo. Já que estávamos usando o corpo como medida. Poderia ser outra coisa. Sei lá. O celular. Aí está contando a medida do celular, mas aqui é do corpo. Porque o tamanho dos corpos são diferentes. E letra E. O que seria necessário para obter medidas iguais? Pessoal, para obter medidas iguais, eu teria que ter algo que me desse medidas precisas. Por exemplo, uma régua. Se eu quisesse medir a porta com aquela régua que a gente usa de 30 centímetros. A porta é mais larga, mas a gente consegue. A gente marca onde a régua deu e coloca ela na frente para continuar medindo. A gente poderia usar uma drena. A gente poderia usar várias coisas, mas o corpo não é preciso. Alguma coisa, não sei quantas polegadas. O meu polegar vai ser do tamanho do polegar de vocês? Não vai. Tem como dar? A gente pega uma folha pequena. Tia Elin vai contar as polegadas. Vai dar igual? Não. O meu vai dar muito menos que o de vocês, porque eu tenho mão de adulto. Certo? Agora, Tia Elin vai explicar a atividade da páginas 103, 1 e 2. Que é a atividade de casa. Em cada item, meça com as unidades de medida indicadas. Então, A, o comprimento do seu quarto com a unidade de medida passo. Então, vocês vão dar passos e ver quantos passos deram e registrar nessa linhazinha aqui. A largura da porta do seu quarto com a unidade de medida pé. E letra C. Escolha um objeto e meça a altura com a unidade de medida palmo. Nome do objeto e quantos palmos deram. Meus amores, atividade 1, respostas pessoais. Então, a gente não vai fazer correção dessa atividade, ok? Agora, vamos para a atividade 2. Escolha entre o pé, o passo e o palmo. A parte do corpo mais apropriada para medir. O comprimento de uma quadra de vôlei. Se eu for medir com polegada, com palmo, vai ser legal. Mas eu acho que passo ao pé seria razoável. A altura de uma porta. A altura, a gente já viu que o palmo funciona bem. Mas vocês podem passar em uma outra possibilidade. A distância entre a sala de aula e o pátio da escola. E agora, como vocês vão saber? Pegue na casa de vocês a distância entre um lado e o outro no quintal. Quantos passos dá? A gente vai considerar essa resposta, tá bom? E letra D. A largura de uma mesa. A mesa que não é tão grande. Não dá para a gente subir e medir com o pé. Mas talvez o palmo seja bem apropriado. Meus amores, também é resposta pessoal. Essa atividade também não vai ter correção, ok? Por hoje é só. Um beijo para vocês.